Olá, meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou a Bia Moraes e esse é o nosso canal Cabelos e Afins. E hoje, gente, eu estou aí, não inaugurando, porque eu já fiz um vídeo que tinha esse nome na capa. Mas, de certa forma, sim, inaugurando um novo quadro aqui no canal, que é o Sincerão da Bia. Então, roda a vinheta, porque hoje é dia de Sincerão da Bia. Então, meus chuchus, antes de qualquer coisa, eu já quero dizer para você que está chegando agora aqui no canal, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que se passa. Deixa o like nesse vídeo que me ajuda e fortalece o nosso canal. Compartilhe, é fundamental, principalmente nos vídeos de Sincerão da Bia. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam saber do que eu achei dos produtos. Aquela pessoa que você vê que sente e tem necessidade de saber um pouquinho mais sobre o produto que eu vou falar. Compartilhe para ela esse vídeo. E também, se você quiser me seguir em uma rede social, aqui embaixo vai ficar o link direto do meu Instagram, que é o Cabelos e Afins, e também no grupo do Facebook que eu administro, que é o grupo Guanidina e Outras Químicas. Pois é, gente, hoje é um vídeo assim que eu fico um pouco triste de fazer, porque se tem uma coisa que eu não gosto, não gosto mesmo de fazer, é de reprovar produto. Mas eu já estou dando aqui o spoiler, a própria capa já deu spoiler para vocês, que hoje eu vim reprovar um produto sim. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Então, hoje eu vou falar para vocês a respeito desse tonalizante aqui, que é o tonalizante exclusivo da Haskell. Essa caixa aqui está fechada, está lacrada, ó. Eu contei para vocês no vídeo em que eu fiz a aplicação, eu contei que eu comprei duas caixas, contei o motivo de eu ter comprado duas caixas. E naquele vídeo também que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, eu mostro a embalagem, eu mostro o que tem por dentro, eu mostro a bula, eu mostro as luvas, eu mostro tudo, tá? Eu vou pedir a vocês que me compreendam. Eu não vou abrir essa caixa aqui, porque eu vou tentar vender, trocar, fazer alguma coisa com isso aqui. Vender principalmente para uma pessoa que não tenha fios brancos, tá? Então, eu não vou abrir essa caixa aqui, porque eu vou me desfazer dela, tá? Mas no vídeo que eu citei para vocês, onde eu fiz a aplicação, eu explico tudinho sobre ele. Mas eu vou dar aqui umas pinceladas para vocês. Ele é um tonalizante sem amônia, ele contém manteiga de oliva na sua composição, ele promete nutrir e hidratar os fios, e ele promete aqui, ó, excelente cobertura dos fios brancos. Estão vendo? Pois é, né? Brilho intenso e toque aveludado. O modo de uso desse tonalizante é você... Ele vem com a emulsão reveladora e vem com um tubinho de tinta, você mistura, né? Coloca o tubinho de tinta dentro do frasquinho da emulsão reveladora, você agita. Eles pedem para você passar primeiro quem... Principalmente quem tem fios brancos. Pede para passar primeiro na raiz branca, aguardar de 15 a 25 minutos, e depois puxar para o resto do cabelo e pontas, para a extensão e pontas, e aguardar mais 15 minutos. Eu sei que no total, dá aí 50 minutos de aplicação. Eu fiz, tá? Do jeito que o fabricante pediu. A única coisa que eu não fiz, mas eu acho que seria uma coisa que poderia até ajudar na fixação, foi que o fabricante fala para não lavar o cabelo, somente molhar. E eu lavei, tá? Eu expliquei no vídeo que eu ia lavar sim, porque eu achava que ia até pegar melhor lavando. Só isso que eu fiz de diferente, tá? Mas o resultado, na hora, pareceu que tinha ficado bem pretinho, pareceu que tinha ficado bem legal. Só que, gente, eu tonalizei meu cabelo no dia, se eu não me engano, no dia 29 ou 30 de dezembro. Acho que foi 29. E no dia 31, eu lavei o meu cabelo de novo, para poder fazer um tratamentozinho rápido, para passar o Réveillon. E no próprio dia 31, gente, meu cabelo desbotou todo, gente. E a cada lavagem, ele vem desbotando mais. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, porque, por conta da iluminação, aqui também está de noite, mas o meu cabelo, aqui na extensão, olha, gente, eu comprei a cor 100, que é o preto azulado. Ó. O meu cabelo, aqui na extensão, ele já está totalmente castanho escuro. Não sei se vocês vão conseguir identificar. Olha. Mas ele já está totalmente castanho escuro. Inclusive, aqui assim, ou aqui, parece que ele está até um pouco mais claro. E, gente, a minha raiz, num produto que promete excelente cobertura de fios brancos, eu quero que vocês vejam a minha raiz. A minha raiz está completamente desbotada. Como eu falei para vocês, eu tonalizei o meu cabelo no dia 29 de dezembro. Hoje é dia 5 de janeiro, e a minha raiz já está assim, gente. 6 de janeiro. E a minha raiz já está assim, completamente desbotada. Então, infelizmente, foi uma decepção esse produto. Eu botei tanta fé nesse produto, que eu vi várias resenhas, e eu botei tanta fé, que eu comprei duas caixas. Eu comprei uma pela Shopee, e eu achei que ia demorar a chegar. Comprei outra pelo Mercado Livre, e estou, assim, tremendamente arrependida de ter comprado essa outra aqui. Mas, enfim, né? Tudo fica de experiência. Eu quero dizer para vocês, que essa foi a experiência nos meus fios, tá? Eu vi muitas resenhas, algumas resenhas no YouTube, e eu vi as resenhas de aplicação, mas eu não vi ninguém voltando para dizer como que o cabelo ficou. Eu estou voltando aqui hoje para dizer para vocês, que infelizmente, meu cabelo desbotou, tá? Meu cabelo está bem desbotado na raiz. Ele está, assim, só com uma nuance de castanho, não está aquele brancão, mas está só com uma nuance de castanho. E a extensão também desbotou bastante. E eu estou bem decepcionada com o produto. Infelizmente, o tonalizante, exclusivo da Haskell, vai ganhar aí o selo de reprovado. Não gosto de fazer isso, mas, acima de tudo, eu tenho que ser sincera com vocês. Existem pessoas até que estão esperando o meu feedback a respeito desse produto. Tem um inscrito aqui, o Marcos, se eu não me engano, ele me pediu o feedback. Então, Marcos, eu estou trazendo agora. Eu ia trazer esse feedback com um mês, mas daqui um mês, meu cabelo vai estar totalmente branco, pelo que eu estou vendo. Então, eu já estou trazendo logo. Na hora, pareceu que tinha pego muito bem, mas na primeira lavagem já me decepcionou. E a cada lavagem, meu cabelo está careando mais. Então, essa aí é a minha avaliação. É esse o meu sincerão da Bia sobre esse produto. Tá, gente? Gosto muito dos produtos da Haskell. Amo as máscaras da Haskell. Shampoo, condicionador. Tenho shampoo, condicionador, cavalo forte. Shampoo, condicionador em corpo a cabelo. Máscara em corpo a cabelo. Máscara cavalo forte. Máscara mandioca. Máscara murumuru. Máscara bananeira. Amo todos esses produtos. Mas, infelizmente, hoje eu achei um que me decepcionou. Tá bom, gente? Não vou me estender muito, porque não tem nem tanto o que falar. Tá aqui, pra vocês verem. Né? Tá aqui o cabelo. É isso. Infelizmente, esse sincerão da Bia foi de reprovação. Tá, gente? É a experiência nos meus fios. Talvez nos seus fios dêem certo. Talvez nos seus fios peguem melhor. Talvez nos seus fios não desbote. Mas eu tô aqui passando a minha experiência hoje pra vocês. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like. Compartilha aí esse vídeo. Joga aí pro vento. Me ajuda também a divulgar esse canal. Tá? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!